Olá a todos! Neste vídeo, uma questãozinha da ESA, de 2015, acerca de concordância verbal. Das frases a seguir, a única e inteiramente de acordo com as regras de concordância verbal é... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, não é uma questão difícil. Daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, gabarito, letra C. Ocorreram naquele mesmo ano acontecimentos extraordinários. Por quê? O verbo ocorrer está no plural concordando com o seu sujeito. O que ocorreu naquele mesmo ano? Acontecimentos extraordinários. Então, o sujeito do verbo é um termo que se encontra no plural, portanto o verbo concorda com o seu sujeito estando no plural. Tá bom? Vamos ver as demais. A rede de coleta e de tratamento de esgoto possuem tubulações mais estreitas. E aí? E aí? E aí? Que o sujeito do verbo possuir é a rede. O núcleo do sujeito é a palavra rede. A rede possui. Tá? No singular. Na letra B, na sala de aula, haviam inúmeros quadros. Haviam. Haviam no sentido de existir não tem sujeito e fica no singular. Não é verdade? Havia inúmeros quadros. Letra D. Podem trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidados com o meio ambiente. O que pode trazer sérias consequências ao planeta? A falta. Olha o núcleo do sujeito. Falta. A falta pode trazer. Ok? Singular. O técnico e o presidente da empresa chegaram. Sujeito composto. O técnico e o presidente da empresa chegaram muito cedo ao local do assinante. Sendo assim, de fato, o gabarito é a letra C, tá? Porque o verbo da letra C está concordando com o seu sujeito. É muito comum nesse tipo de questão a banca trazer frases como a letra D. Com o verbo iniciando o período. É uma série de penduricalhos, de palavrinhas. E lá no final, o sujeito. O sujeito que aparenta ser um sujeito composto. Ou um termo no plural. Enfim. Quando na verdade seu núcleo está no singular. A mesma coisa. A rede de coleta e de tratamento de esgoto. Parece se tratar de um sujeito composto. Quando na verdade é um sujeito simples. Cujo núcleo é rede. Ok? Mesma coisa aqui. A falta de cuidados com ambientes. À primeira vista pode parecer um sujeito composto. Quando na verdade é um sujeito simples. Cujo núcleo é falta. Tá bom? Então sempre quando você for analisar uma questão de concordância. Olha para o verbo e pergunta para o verbo. Quem é que? Ou o que é que? Para que você possa descobrir o sujeito desse verbo. Sendo assim. Fica mais fácil descobrir se o verbo vai ficar no singular. Ou no plural. Obrigado pela audiência. Leal Concursos. Incomparável.